Quanto tempo eu não entro ao vivo aqui, gente, eu tava com uma saudade, tá um calor aqui em São Paulo, não sei onde vocês estão. Mas eu fiquei numa dúvida sobre que assunto que eu trazia, eu falei, eu quero entrar na live, porque faz tempo que eu não faço live, desde que eu fazia as lives todo domingo. Oi, Gabi, tudo bem? Desde que eu fazia as lives todo domingo, há um tempo atrás, a gente fazia o troca-troca, eu e a Olivia, e faz um tempo que a gente não entra. E agora que tá todo mundo em casa, ou todo mundo se organizando pra ficar mais em casa, né, eu quero fazer essa live com vocês, inclusive nesse momento exato, deixa eu ver se já são oito e meia, são quase oito e meia. Às oito e meia, é o horário que na segunda-feira o meu grupo místico se reúne, pra rezar, essencialmente, né, pra levar seus pensamentos, pensar em coisas mais agradáveis. A gente faz isso às oito e meia da noite na segunda, mas foi cancelada essa segunda-feira, nem toda segunda eu consigo ir presencialmente. Oi, Mônica, tudo bem? Ah, que fofas! Então, essa segunda-feira eu não pude ir presencialmente, e a nossa líder espiritual, que é a Helena Martins, ela disse pras oito e meia a gente se conectar com ela, tentando fazer isso que a gente sempre faz todos juntos lá. Oi, Ivanir, tudo bem? Que é pensar sobre algo pra além de nós mesmos, né, a gente pensa sobre algo, não vou dizer superior, mas algo que vai pra além, que nos torna comunidade, né, o que que tá nos inquietando, como é que a gente fica mais tranquilo, como que a gente cuida melhor da gente e evita estresse pra nós mesmos e pros outros, né, quando a gente evita estresse pra gente, a gente evita pras outras pessoas. Que fofa, Mônica! Então, eu escolhi entrar aqui, porque eu tenho falado muito ultimamente do coronavírus, claro, porque acho um assunto muito importante. Percebo que aqui na minha página, muitas pessoas ainda não entenderam exatamente que isso é um problema grande, mas acho que agora vocês todos entenderam, porque eu coloquei vídeos tanto de um rapaz que tá na Espanha, uma outra moça que tá na Itália, eles contando como que está lá, pra gente continuar a se cuidar aqui, né? Ah, oi! Cleudina, Fernanda, todo mundo chegando, que bom. Oi, Daniel! Ai, esse homem tá tão apaixonado, gente, é tão bom quando a gente segue uma pessoa na internet, que a gente conhece da vida, e a gente vê a pessoa começando a se apaixonar. Quer coisa melhor do que se apaixonar? Agora o rapaz só posta foto com essa namorada maravilhosa que ele tem, tão que tão nos abraça, nos amassa a coisa mais linda que tem. Parabéns pelo amor, Daniel! E aí, eu fiquei pensando o que eu ia conversar com vocês. Eu queria trazer uma oração que eu sempre faço, que é a oração do Anjo da Guarda, e vocês não vão acreditar que eu não encontrei essa oração na velocidade que eu queria. Mas aí... Oi, Jefferson! Você tá com medo de quê, Daniel? Fala pra mim. Vocês querem conversar? Me fala o que vocês querem conversar, nós vamos conversar. Depois eu conto, eu trouxe um livro pra ler pra vocês. É um livro bem pequenininho, mas acho que ele traz uma reflexão bonita pra gente dividir juntos. Ele vai falar um pouquinho de família. Do que você tá com medo, Daniel? Você tá com medo de estar apaixonado, já que você está completamente apaixonado, nunca te vi tão apaixonado? Ou você tá com medo da sua saúde, da saúde dos seus familiares, porque a gente tá entrando nesse momento tão estressante de lidar com o vírus que pouca gente conhece? Oi, Regina! Boa noite! Oi, Maria! Boa noite! Oi, Chile e Pascual! Oi, Vânia! Obrigada, Vânia! Que bom que você gosta dos vídeos. Eu faço eles porque eu gosto muito de fazer mesmo, e pra dividir ideias com vocês, né? Quando eu tenho uma ideia legal, falem aí se tem alguma coisa que vocês querem. Olha aí, o Daniel, você já tá ganhando conselhos das pessoas. Ó a Mônica falando aí pra você se jogar, meu filho. Ah, a gente tem que se jogar no amor, gente. A gente tem que se jogar. Toda vez que a gente tem uma decepção amorosa, a gente pensa que não vai mais amar, que não vai mais ser assim, é viagem. A gente volta mais de novo. Sabem por quê? Já descobri na minha vida. Vou dividir com vocês aqui. São as minhas considerações, não é ciência, não. A gente ama de novo, por mais que a gente diga que não, porque o nosso amor, ele permanece dentro da gente, né? Você escolhe dividir com uma pessoa, depois você escolhe dividir com outra, mas ninguém vai levar o amor embora de você, porque ele é seu. Se você ama com intensidade, é você que sabe amar com intensidade. Não era aquela pessoa que despertou isso em você. É uma capacidade interna que você tem. E você não vai perder isso porque alguém deixou de te namorar, por exemplo, ou uma coisa assim. O que mais vocês estão falando? Você está com medo, Gabriele, do coronavírus? Porque está tudo parado. Vamos falar sobre isso? Oi, Márcia, tudo bem? A Fernanda está chateada com o egoísmo das pessoas, em relação ao coronavírus também. A Ângela está com medo porque a filha tem asma. Estou vendo. Oi, Irã, tudo bem? Ah, olha só. Vamos falar disso, então? Como é que a gente faz para não ficar com medo? Hoje eu estava tendo essa discussão com um amigo meu, ele está com medo também. Eu não estou com medo. Eu gosto de saber tudo o que está acontecendo, então eu fico pesquisando que nem uma maluca. Então quanto mais informação eu tenho, mais tranquila eu fico. Mas tem pessoas que não são assim. Eu acho que a gente precisa se conhecer. A gente vive numa sociedade muito ansiosa. Quanta amiga minha é ansiosa? Eu sou ansiosa. Um monte de gente que eu conheço é ansiosa. Então às vezes você ter muita informação não te ajuda a ficar calmo, te deixa mais ansioso ainda. Então você tem que controlar quanta informação você vai consumir. De forma efetiva, o que eu sei? E que eu não tenho medo de conversar com vocês, porque eu realmente conferi essas fontes muitas vezes. Eu tenho um colega que trabalha aqui no Ciro Libanês, que é um hospital muito grande em São Paulo, de referência, que está na frente de combate a essa doença. Então ele sempre passa pra gente as informações. É realmente uma doença séria. Ela não é tão grave quanto outras doenças, mas ela mata muito porque ela se espalha muito rápido. É simples assim. Nas últimas 24 horas, hoje de manhã, nas 24 horas anteriores, tinham morrido na Itália 368 pessoas. Olha a quantidade, gente. É muita gente. É muita gente. Então por mais que a dengue mate mais, que o sarampo tenha uma letalidade maior, esse vírus se espalha tão rápido que as pessoas acabam morrendo mesmo. E as que têm grupo de risco têm que se cuidar. Não existe nada comprovado até agora sobre asma. Eu pesquisei, eu vi alguns infectologistas falando, mas qualquer doença pré-existente, eu sou pré-diabética, eu cuido muito da diabetes, porque eu tenho menopausa precoce. Então eu tenho colesterol alto e a diabetes atacada. Então eu sou grupo de risco também. Por causa da diabetes. Então todo mundo que tem um problema de saúde tem que se cuidar. Mas não é pra ficar com medo, Cheg. A gente precisa ter as informações pra gente se cuidar um pouco mais. Pra gente fazer o nosso melhor. Porque a gente é muito legal. Nós somos muito legais. A gente consegue fazer isso. Então tem duas maneiras de olhar isso. Ou a gente se apavora, ou a gente faz o que precisa fazer. É que nós, como seres humanos, a gente não gosta de mudar. A gente não gosta de novidade. Tenta escovar o dente com a mão diferente do que a que você escova todo dia. Você vai sofrer. Qualquer novidade é difícil. E o que a gente tem que aprender junto agora é fazer as coisas de um jeito diferente. Ficar lavando a mão por 20 segundos do jeito certo. Nem eu sabia lavar a mão certo, gente. Tive que aprender. Tive que ver um tutorial. Como lavar a mão direito. Aí lá vou eu aprender a lavar a mão direito. É mais difícil do que imaginava. Pelo menos eu nunca tinha lavado o dedão assim. Quem não sabe como é que é, vai ver tutorial. Nem eu sabia. E agora eu tenho que cuidar disso. Parar de dar a mão para as pessoas. Parar de ficar abraçando todo mundo. É assim. É só mudar os hábitos. Não é tão difícil. É que a gente não está acostumada a mudar. Vamos ver aqui. A Mayara está falando. Eu percebi que um grupo de colegas. Só uma pessoa leva a sério o coronavírus. Eles dizem que é uma causa para a China ter atenção do mundo. Sim, tem gente falando que a China está ganhando muito com isso. Gente, pelo amor de Oxalá. Não vou nem... Tem muita teoria da conspiração. Tem um canal rural aí que fica passando uns vídeos absurdos. Só que quando você assiste o vídeo, você acha que é sério. Porque tem ali uma repórter. Tem televisores atrás. Só que aí você vai ver que repórter é essa. Que telejornal é esse. Qual é a referência dessas pessoas? Nós precisamos admitir que os nossos jornalistas e os nossos médicos são as pessoas mais capacitadas para nos darem informação. As pessoas que a gente já conhece. Jornalista sabe onde é a fonte certa para buscar informação. Eles já cobrem esse tipo de problema há muito tempo. Então a TV aberta é o melhor lugar. Aqui na internet tem muita bobagem, gente. Essa coisa da... A China está ganhando o quê? Um monte de gente morta. Imagina. Vários profissionais de saúde morrendo. Uma tristeza. Não fica com muito medo não, Gilma. A gente tem que ter só o medo suficiente para se cuidar. A pessoa tem medo de cobra. Ela não vai chegar perto de uma cobra. E você tem o coronavírus. Está com medo dele? É só não chegar perto. Como é que faz? Lava as mãos. Não fica em local cheio de gente. Se você tem que ir trabalhar, porque isso é um privilégio também. Muita gente não tem condições de não ir para o trabalho. Vai precisar ir de qualquer forma. Então tentar negociar no trabalho um horário mais flexível. A minha irmã dá aula. Agora ela trabalha no escritório, no interior do Paraná. Dispensaram a filha dela da escolinha. A escolinha vai fechar. Só que ela não foi dispensada do trabalho. Então como é que ela vai fazer? Como é que ela cuida da criança? E como é que ela vai trabalhar? Ela não pode levar a criança para o trabalho. Então tem que negociar isso no trabalho. A gente vai ter que conversar. Leandrina. Também não fique com muito medo não. A gente precisa de informação. Tem dois tipos de pessoa. Aquela que quer saber tudo para parar de ter medo. E aquela que se souber tudo vai ficar com mais medo. Então se agarra naquela tua amiga. Eu tenho certeza que você tem uma amiga. Que é mais como eu. Que gosta de saber tudo. Porque aí ela para de ter medo. Eu preciso de informação. E aí ao invés de você consumir todas as informações. Você fala para essa tua amiga que você gosta muito. E diz assim. Só me passa o que for essencial. Por favor. Porque eu não consigo lidar com tanta informação. Faz isso. Ou vê aqui na página. Eu só passo para vocês o que eu acho que é essencial mesmo. Eu sei que esse vídeo da moça da Lombardia. Da Itália. É um pouco. Dá um pouquinho de medo. Porque ela está lá no meio da confusão. Mas eu acho também que a gente precisa ter noção que o negócio é sério. Ter esse medinho de tipo. Então tá bom. Vou me cuidar. Porque tem gente. Eu saí de bicicleta aí anteontem. Eu vi um monte de gente nos barzinhos. Achando que a vida é fácil. Sem se preocupar. E aí a gente vai ter esse surto. Que é. Cada dia dobra a quantidade de infectados. Aqui a Bianca falando que é igual eu. Quanto mais informação, mais tranquila ela fica. Mais está apreensiva. A Nunes está falando que o problema não é apenas a doença. Mas a infraestrutura que o Brasil possui. Do atendimento de quem corre risco. Mas sabe que a gente. Tá muito bem até. Olha. Eu vi uma entrevista de médicos que conhecem a China. Eles não tem lá o melhor sistema de saúde do mundo também. A gente tem o SUS. O SUS é uma coisa que pouca gente tem. Nos Estados Unidos não tem um sistema como o SUS. Se você quiser ser atendido. Você tem que pagar muito caro por um atendimento. Então vamos lá. A gente fala. Ai o Brasil, o Brasil. Mas nós não estamos tão aquém da saúde que eles têm lá. Sabe? Não é tão diferente assim. E os nossos médicos, gente. Eles estão fazendo. Aliás. O que eu quero agora? Se você conseguir. Ao invés de você ficar com medo. Vamos fazer uma coisa juntas. Pensa agora. Em todos os médicos e médicas. Enfermeiras e enfermeiros. Que estão atendendo as pessoas doentes. Porque os nossos hospitais já estão lotados de pessoas, né? Com o vírus. Com a possibilidade de ter pessoas que estão lá com outras doenças. Porque as pessoas continuam se acidentando. E vamos rezar por eles. Se você não acredita em oração no sentido clássico. Pelo menos respira fundo. Pensa que tem gente lá. Que está cuidando da gente. De verdade. Está doando a sua vida. Está disposto a ficar horas e horas sem uma refeição. Meu amigo médico, gente. Que está trabalhando lá. Outro dia ele mandou uma mensagem às 11 da noite. Falando. Eu não me alimentei ainda. Então não pensem que a gente está sozinho. E que ninguém está nem aí para nós. Não é verdade. As pessoas estão muito interessadas em fazer isso ser o mais rápido possível. E o menos doloroso possível. Inclusive os médicos chineses. Essas pessoas que ficam falando coisas ruins da China. É uma bobagem. Eles estão dando o maior apoio. Por exemplo, na Itália. Não tem respirador para todo mundo que está doente lá. Lá tem muita gente doente. Os chineses estão mandando os respiradores que eles já não estão usando. Não é que lá não tem mais. Ainda tem a doença lá. Mas tem menos. Eles já conseguiram controlar. Não está mais naquele surto. E depois que eles usarem lá. Quando chegar a nossa vez. Eles vão mandar para a gente. Está todo mundo colaborando. Eles fazem reunião todo dia. Todo mundo entra online. Fica conversando. Um médico com outro médico. De todos os países. Não é assim. Tipo. Ai, nós estamos na louca. Não sabemos nada. A gente tem excelentes médicos aqui. A gente tem muita gente gabaritada. Qualificada. Eu conheço vários. E sei que na cidade de vocês também tem. Então no lugar da gente ficar estressado. Toda vez que você estiver com medo. Você pode pensar para além de você. Com o que você tem. Quem que você pode ajudar. Em pensamento que seja. Você jogar uma energia boa. Um pensamento bom. Para as pessoas que. Tem grupo de risco mais que você. Que não sabem o que fazer. Porque não tem onde deixar o seu filho. Tem muita gente com mais problema que você. Eu tenho certeza. Não que o seu não seja importante. Mas vamos. A energia que você tem. Disponibiliza para o outro. Você vai ver que você se enche mais. Sabe. Não fica nesse. Cheio de problema. Oi Xeli. O comércio está se aproveitando disso. Vendendo álcool gel a preço exagerado. É um crime de consumo. Realmente. Eles já estão inclusive em muitos lugares sendo processados por isso. Mas gente. Não tem álcool gel. Tem álcool normal. Aqui também já não tinha álcool gel. Tinha um mercado. Estava fazendo um por pessoa. Tem álcool normal. Não tem álcool. Tem sabão. Sabão é a melhor coisa. Lava com sabão. Lava com sabão. Sabão é ótimo. Não precisa se estressar porque não tem álcool gel. Passa sabão. Nunca usei álcool gel na vida. Tem sabão em tudo que é lugar. É sabão, sabão, sabão e está tudo bem. A Lúcia. Minha mãe está muito nervosa. Tenho hipertensão. 74 anos. Eu também sou hipertensa. Tenho 56 anos. Mas não estou com medo. Eu lavo sempre assim. Sou técnica de enfermagem. Olha aí. Viu? A técnica de enfermagem confirmou a Lúcia. Só a gente lavar bem com sabão. Né Lúcia? Lava bem. Se cuida bem. Está tudo bem. Se não tiver, se tiver álcool, muito que bem. Se tiver álcool gel, melhor ainda. Se não tiver, é sabão, minha filha. Sabão é uma maravilha. Oi, Lourdes. Rio Grande do Sul. A minha família é de lá também. Vamos ver o que Armando está falando aqui. Ai, Armando, isso é muito complicado. Você mandou outra hora também essa mensagem. Eu não entendi. Alessandra, a gente tenta ficar bem confiante, mas o povo enfatiza tanto que até quem está se cuidando fica na dúvida se está fazendo tudo certo. Concordo. Concordo. Os hábitos de higiene não estavam incorporados, de fato, no nosso dia a dia. Era aquela lavadinha, tipo, limpar a casa, passar pano. Agora é mudar o hábito, exatamente. E realmente, é que depende. A gente fala, as pessoas falam tanto que eu fico na dúvida se eu faço tudo bem feito. Mas tem gente que ainda está duvidando, que ainda não entendeu. Eu mesma pedi num vídeo que vocês falem com as pessoas da família de vocês. Hoje a Carol Nalon, que é minha amiga, ela fez um vídeo no Instagram. Vou compartilhar depois o vídeo dela, que ela é muito legal. Ela falou, conversem com as famílias. Tem pessoas que não entenderam, né? Porque tem boatos. O nosso presidente também foi responsável quando ele falou que isso era uma imaginação da imprensa. Depois, ele disse que era sério, que isso podia afetar as coisas e recomendou que as pessoas não fossem pra rua. Mas ele falou pra todo mundo que não era verdade. Daí, um monte de gente ficou acreditando nisso. Mas, infelizmente, ele estava equivocado. Tanto que várias pessoas, inclusive do governo, já estão com essa doença. Então, não vamos pirar, entendeu? Tipo, ele falou, mas ele estava equivocado. As pessoas erram. Joelina, pra enfrentar essa situação, precisa primeiramente ter informações fundamentais para prevenção. E todo mundo já entendeu qual que é a prevenção, né? Que bom. Oi, Michele Velasco. Obrigada a vocês. Ai, vocês falam que eu sou querida e fico pensando, por que será, né? Vem aqui e fico falando meus pensamentos. Eu me coloquei em isolamento e estou tomando a devida precaução. Beleza, Elisabeth. Eu também estou em casa. Só saio se eu preciso muito. Tento fazer minhas reuniões online. Minhas aulas foram canceladas. Eu estou apavorada com a falta de consciência do povo. Pois é, Beth. Mas isso também pode deixar a gente apavorado demais. Chega uma hora que, assim, a gente precisa fazer o nosso melhor. Entregar pra Deus, como diz, né? Ou entregar... Nossa, tá estranho esse meu cabelo aqui? Vou tentar arrumar aqui. E também não ficar tão estressado. Porque tem gente que não tem consciência e não terá. Às vezes até não morrer alguém do lado, a pessoa não tem consciência. Porque o que acontece? Como o Brasil está tentando se prevenir muito mais cedo do que os outros países pra não acontecer o que aconteceu na Itália, as pessoas não têm noção que o problema é real. E se a gente conseguir se prevenir já, talvez elas nunca tenham. Vai passar e elas vão dizer, viu? A gente se recolheu à toa, nem precisava tudo isso. Porque como não tem informação, elas acham que não existe nada. E quando passar, elas vão dizer que a gente fez muito estardalhasse por nada. Mas aí a gente não pode entrar nessa onda. A gente tem que fazer o nosso melhor. Quem tem informação tem obrigação de se comportar bem, né? A Gilma, sou professora, fui dispensada do trabalho. Tô presa dentro de casa desde sexta. Não consigo nem sair pro supermercado. Mas você tá doente? Desde que o medo não te paralise, ele pode te salvar a vida. Perfeito, Armando. É exatamente isso. O medo serve como um instrumento de todo ser humano. Todo mundo tem medos. A gente tem medo de morrer. A gente tem medo de perder nossa identidade. A gente tem medo de se apaixonar. O Daniel aí, que até agora a gente não sabe se ele tá com medo porque ele se apaixonou, que é um colega meu que entrou. Ou se ele tá com medo do coronavírus, que ele falou que tá com medo e tá muito apaixonado. Quando a gente se apaixona, por que que dá medo, né? Porque às vezes você não reconhece a si mesmo. Você começa a ter umas atitudes que você nem sabe quem você é. Você fala, meu Deus. De repente você se vê tão apaixonado que você tem medo de... Perdendo aquela pessoa, você pode perder sua identidade. A gente tem muito medo. A gente é frágil enquanto ser humano. E a gente tem muitas emoções e às vezes elas nos levam. Então a gente tem que ter mais calma com as nossas emoções também. Outra emoção que pode surgir no meio desse furdum é ser raiva. Aí você quer pôr a culpa em alguém. Daí tem gente que tá com raiva de chinês, que é uma bobagem. Eu tenho uma amiga minha, gente, que tem ascendência chinesa. Acho que eu contei isso num vídeo. Ela é americana, ela nunca foi pra Ásia. E ela foi expulsa de um lugar onde ela tava hospedada por uma brasileira. Só porque ela tossiu. E isso faz bem antes ainda de virar essa questão, né? Foi ainda antes do carnaval. Imagina, um absurdo, sabe? A gente quer pôr a culpa em alguém quando a gente tá nervoso. Eu tô com medo, eu tô acuada, eu tô com raiva. Eu quero pôr a culpa em alguém. Só que nesse caso, nós vamos ter que aprender que a culpa é de todo mundo e não é de ninguém ao mesmo tempo. Nós todos juntos vamos ter que trabalhar junto. Nós somos um só. A China, de repente, é aqui do lado. A Itália é aqui do lado. É tudo um planeta. A gente tem dificuldade de reconhecer isso. Mas agora esse vírus nos obriga a reconhecer. Que é tudo um planeta. Nós estamos todo mundo junto nessa bola que flutua no universo. Mas a gente esquece disso. Gente, nós estamos tudo flutuando numa bola no universo. Juntos. Uma coisa que afeta a uma, afeta todo mundo. Elisabeth tá evitando sair. Os chineses estão ajudando muito. Estão sim, Cristiane. Você tem toda a razão. Uns heróis. Vamos orar sim. Vamos desejar o melhor pros nossos médicos. Que eles tenham não apenas uma boa intuição, mas força, destreza, coragem. Se a gente tá com medo, e estamos dentro de casa agora falando na internet, imagina quem tá indo pro hospital todo dia e tem filho em casa. É essa pessoa que tem que tá com medo. Temos que trabalhar como evitar aglomerações? Ó, eu tenho uma amiga que ela tem que pegar o metrô todo dia, não tem jeito. E aqui na Cé, vocês sabem como é. O que ela faz? Ela leva álcool na bolsa. Quando ela não tem álcool, ela leva álcool. Ela limpa antes de entrar no metrô. E é assim que ela sai. Evita, claro, ficar de cara a cara com as pessoas. Porque não tem como você ficar um metro de distância, porque no metrô é tudo muito lotado, né? E já tá negociando pra ver se ela consegue horários alternativos. De repente, vocês conseguem ali, entre as pessoas que trabalham, criar uma estratégia pra que vocês não precisem todos pegar na mesma hora. Se for isso, é limpar antes e limpar depois. Sim, fazer essa higiene pessoal, né? Aqui, o Paulo Henrique. Eu presto serviços pra uma funerária. Pela primeira vez em 10 anos, a ordem da Secretária da Saúde do Estado. Todo óbito oriundo da UTI, recomendação é urna lacrada. Olha só. Seriedade. Que bom que você tá trabalhando aí. Paulo, bom trabalho pra você. Que o trabalho de vocês seja iluminado. Que ninguém, em momento nenhum, se contamine, já que vocês vão ter que lidar com isso mais de perto. E que bom que existe esse trabalho, né? A gente viu um vídeo de um italiano que a irmã dele faleceu e não existia mais funerária pra ir lá buscar. Foi um caos. Ele ficou um dia lá com a irmã falecida sem ter quem fosse buscar. É um trabalho que a gente reconhece pouco, mas é um trabalho muito importante. Acabou com gel e máscara na sua cidade? Aqui também. Bem-vinda. Vamos usar água e sabão que tá tudo bem. Olha mais uma técnica de enfermagem. Gente, que bom! Vocês podem nos dar orientações se a gente tiver dúvida. Joana, que bom ter você aqui. Bom trabalho. Que vocês sejam iluminadas. Que vocês consigam ter força. Força, alegria no trabalho de vocês. Que eu sei que quem escolhe essa profissão escolhe porque sente prazer em ajudar as pessoas. Vocês merecem. Vamos confiar em Deus, sim. Quem confia em Deus, confia em Deus. Quem confia na deusa, confia na deusa. Quem não confia em Deus e é ateu, confia no ser humano, porque a gente tem essa inspiração pra trabalhar. Fernanda tá perguntando se o ibuprofeno piora o quadro. Eu vi umas duas matérias falando isso, mas eu não tive confirmação de um médico. Talvez as nossas enfermeiras presentes possam nos ajudar. Mas eu não tomaria na dúvida, né? Na dúvida eu não tomaria, porque eu vi realmente duas matérias sobre isso, mas não foi nada assim muito oficial. Não foi uma matéria numa fonte muito segura. Oi, Patrícia. Que saudade de você. Ó, sabão e água é até anti-inflamatório. E também o vinagre de álcool é melhor. Tem certeza? Eu já ouvi falar que essa história de vinagre não é não, porque ele não tem uma quantidade de álcool grande, Debbie. Vamos esperar alguém especialista falar, a não ser que você me diga que você trabalha com infectologia, eu acho melhor não recomendar vinagre pras pessoas. Eu entendo que as pessoas estão comprando vinagre. Eu vi lá na prateleira do mercado o vinagre de álcool bem... Assim, dá pra ver que as pessoas pegaram muito, só que ele tem muito pouco álcool e eu já vi várias pessoas sérias falando que ele não funciona. É melhor você lavar com água e sabão. Porque o vinagre é mais barato e tá mais fácil de encontrar. Mas lava com água e sabão, gente. Sabão, sabão. Bastante sabão. O negócio é focar que isso vai passar logo. A situação não é caótica, é simplesmente precaução. Exato. Por enquanto nós estamos na precaução. Eu, Alma, Alma da Mata, que não é bonito, eu não acho que vai passar logo. Só que aí nós vamos ter uma oportunidade, que é aprender a viver desse novo jeito. Agora a gente apavorou porque foi quinta-feira que a gente recebeu essa notícia, a coisa tá toda meio paranoica, a gente tá recebendo as notícias e tal, mas tem gente que já tá nisso há um mês. E essas pessoas já estão nos dando dicas de como sobreviver, né? Os vizinhos fazem reunião nas sacadas pra conversar um com o outro. Na hora de ir no mercado, as pessoas mantêm distância umas das outras. Tem várias coisas que já estão sendo feitas. Eu acho que a gente também vai ter esse tipo de medida. Então, eu espero que seja o mais rápido possível, mas isso não significa que vai ser muito rápido. A gente precisa pensar nessa situação com mais calma. Talvez ela dure bastante. Bastante assim. Mais de um mês, uns dois meses. O que tá certo, o que é, Bini? Ai, não sei do que você tava falando, Joana. Renato. Hoje eu fui no mercado logo cedo, mas tinha tantas pessoas idosas que de cada dez, só duas estavam com máscara. Mas vejo que elas nem deveriam sair de casa. Então, Renato, não sabemos. Às vezes elas não têm com quem ficar, não tem quem fazer as compras delas, né? Mas o que acontece? Tem que usar máscara quem está doente para não transmitir. A máscara não protege a pessoa de pegar a doença. Isso é importante. Se eu estou saudável, coloco uma máscara e vou passear, eu e tiver uma pessoa doente perto de mim que está com o vírus, porque não quer dizer que ela esteja doente. Isso é uma coisa importante. Acho que todos vocês sabem. Às vezes eu tenho medo de ficar repetindo coisa óbvia. Será? Se eu estiver muito óbvia, vocês me avisam? Quem está doente, usa máscara para não espirrar e não ir nas pessoas. Quem está doente, não, desculpa. Quem tem o vírus. Porque a maioria das pessoas que vai pegar o vírus não vai ficar doente. É assintomático. A pessoa não vai ficar mal espirrando e tendo que ficar em casa. Eu tenho um colega que está com o vírus. Ele falou num grupo com a gente. Ele falou que ele não mora no Brasil. Ele disse que é uma gripe muito, muito forte. Nele. Mas não quer dizer que em todo mundo é assim. As crianças, a maioria das crianças, não tem sintoma. Ela fica com o vírus, mas ela nem tosse. Então, pode ser que essa pessoa esteja perto de mim. Se eu estiver de máscara e eu estou saudável, eu vou pegar. Não sou eu que tenho que usar máscara. É a pessoa que está doente. Eu vi algumas médicas falando que no consultório delas, médicas que atendem pessoas com doenças respiratórias, elas não põem a máscara para atender o paciente. Ela dá a máscara para o paciente quando ele entra na sala da consulta. Por isso que correr e comprar máscara não faz muito sentido, pelo menos agora. Talvez vocês tenham visto imagens da China, recentes, quando eles estavam no alto do pico, que todo mundo usava. Mas por quê? Porque já estava praticamente todo mundo infectado. Então, não há dúvida de quem está ou quem não está, todo mundo usa. Mas não é o nosso caso agora. Agora, quem tem que usar é quem está doente, quem está espirrando, quem está mal, quem tem alguma doença respiratória. Mas uma pessoa que está saudável não precisa. A maioria aqui na minha cidade está duvidando da existência da doença. E nós somos uma cidade turística. Então, Monique, eu compreendo um pouco isso. A gente precisa ter uma paciência também com as pessoas. Porque quem não está em São Paulo, ou quem não tem muito acesso à internet, quem não tem contato com outros países, quem não tem amigos em outros países, onde que eu tenho muita informação? Os meus vídeos, tem muita gente na Itália que me segue. E aí, quando a gente posta coisa, elas ficam, eu posto um negócio assim, pô, é isso mesmo, está acontecendo assim, está acontecendo assado. Mas nem todo mundo tem internet boa em casa, ou no celular. Nem todo mundo tem tempo durante o trabalho para acessar essas informações. Eu sou professora, minhas aulas foram todas canceladas. Então, eu estou com tempo para ficar de papapá na internet. Mas a maioria das pessoas não. Então, às vezes, é só falta de informação. Tem gente que não caiu a ficha, exatamente. Falou aqui a Debbie. Monique, oi Monique. Tereza, boa noite, sou do Recife. Ah, eu também, que bom. Adoro o Recife. Situação está difícil aí. Oi Marli, obrigada. Renato, muito triste mesmo essa situação, das pessoas não se preocuparem. Vinagre no lugar do álcool também é bom. Não é, Isabel, não é. Me dá uma fonte segura dessa informação. Não existe nenhuma fonte segura falando isso. Vinagre quase não tem álcool. Não, não. Usa sabão e água. Como faço para me isolar se eu sou diabética e tenho uma mãe de 87 anos? Fica as duas juntos. Nenhuma sai. Você que tem que cuidar. Se você for sair como você é diabética, você tem uma mãe, vai com máscara, se lava antes, se lava depois. Cuidado para não tocar em muitos objetos que as pessoas tocam sempre. Se você tiver alguém que possa fazer, sei lá, uma compra, a necessidade de você sair, essa pessoa pode fazer por você. Aqui na Espanha está horrível. Puxa, Cristiane, a gente está sabendo que aí está horrível. Quer contar mais de como estão as coisas aí? O que a gente pode fazer de melhor? Se tem alguma informação que a gente pode ter? Eu também descobri. Agora estou seguindo. Oi, Lúcia, tudo bem? Graças a Deus não estou doente, é medo mesmo. Então fica tranquila, Gilma. É isso aí. E lembre-se, ainda existe gripe, ainda existe dengue, ainda existe acidente. A gente não tirou essas coisas para botar o coronavírus. Está tudo ao mesmo tempo. Na cidade da minha irmã tem 98 casos, ela me falou hoje, de dengue. E dengue mata muito também. Então é um monte de coisa. Faço acupuntura, não deixei de fazer e vou com cautela. Muito bem. Oi, Silmara, que bom. Olha a Patrícia comentando. Hoje eu peguei o Uber e pedi para viajar de vidros abertos. E o motorista, por quê? É isso de coronavírus? Isso não está com cara de ser verdade. Veio da China, muito estranha, só uma gripe. Olha lá. Que bom. Tenho certeza que você informou ele, né, Patrícia? Porque eu te conheço. Tenho certeza que você deu uma palestrinha para o rapaz de que é verdade sim, de que a gente tem que se cuidar. Que bom que ele pegou você e se pôde orientá-lo. Aqui em BH, muitas pessoas não estão levando a sério e não reconhecem como um perigo alarmante. Estão dizendo que tudo não passa de um golpe da China para fazer investimentos. E com isso as pessoas não colaboram. Gente, isso é uma besteira. A China está se ferrando com tudo isso. Assistam os jornais de referência. Não aceitem o que vem pela internet. Fake news continua. Eu não sei qual é o objetivo de quem faz esse tipo de coisa, gente. Mas eu sinto que é um pouco geracional. Pessoas mais velhas têm muita dificuldade em entender o que está acontecendo às vezes. E até isso afeta elas. Então elas compartilham. Do mesmo jeito que compartilhavam fake news na época das eleições, compartilham fake news agora. Não sabem verificar uma informação. E às vezes não é nem que não sabe. Às vezes a pessoa não tem internet. Aqui no Brasil, o que acontece? O plano de internet, tipo o teu plano lá da TIM, da Vivo, da Claro, ele te dá internet só para o WhatsApp. E às vezes para o Face. Então vem um negócio no WhatsApp, você não consegue clicar e verificar a fonte. E você passa sem verificar. Então primeiro não façam isso. Se você não consegue verificar, não passe adiante. E muitas vezes não é por mal, sabe? A gente precisa compreender isso. Que as pessoas às vezes não têm acesso mesmo a essas coisas. Oi, Alma. Obrigada. Armando. Informação importante que não tem sido divulgada de forma conveniente. A propagação do vírus através do interesse dos aumentos do aerosol com o número de mortes aumenta. A propagação de coronavírus através do interesse dos aumentos do aerosol como o número de mortes... Eu não consegui entender de novo, Armando. Tu vai ter que melhorar essa comunicação para a gente entender o que tu escreveu. Que é a segunda vez que você manda e eu não entendi ainda. Patrícia Lott. China criou o vírus, matou a população, afundou a economia mundial, agora estão livres do vírus. Primeiro, Patrícia. Quem disse que eles estão livres do vírus? Quem disse que eles estão livres do vírus? Primeira informação. Aonde você pegou essa informação? Bota a fonte aqui para a gente ver. Isso é falácia, gente. É papo furado. A China está cooperando com todos os países. Afundou a economia mundial. A economia mundial já foi afundada várias vezes por N motivos. Por N motivos. Então, não caiam nessa furada. Onde você pegou essa informação, minha filha? Bota aí a referência para a gente ver. Não acredita em teoria da conspiração. Isso não ajuda em nada. Gente, não interessa porque um problema surgiu. O que interessa agora é como é que a gente vai fazer ele desaparecer. Que é que nós vamos fazer daqui para frente. Vocês ficarem tentando achar um culpado só demonstra medo e irracionalidade. Querer culpar um país por isso é irracional. Irracional. Porque países poderiam nos culpar pela volta do sarampo. Porque tem gente aqui que não quis vacinar os filhos e o sarampo voltou aqui em São Paulo. Uma doença que estava erradicada do mundo. Voltou por causa da gente. Nós vamos dizer Ah, brasileiro voltou com o sarampo. Foi. E aí? A gente quis. Esses pais quiseram. Com intenção. É muito sacanagem dizer isso, entendeu? A gente tem que ter mais cuidado na forma com que fala dos outros países. Senão a gente faz o quê? Quando a pessoa fala uma coisa A China criou os vírus. Essa coisa parece a gente fica preconceituoso. Isso é xenofobia. As pessoas começam a olhar para os chineses como se eles tivessem culpa de alguma coisa. É uma bobagem. Isso é uma bobagem. Oi, Nunes. Que bom que você está gostando do papo. Debbie. No Estado temos que ficar essa semana na escola para passarmos informações mas os alunos foram poucos e certeza que amanhã ninguém virá. Nós vamos ter que cumprir o horário. Ainda ando de Uber e os caras não usam álcool gel e ainda só ficam no ar-condicionado e não usam máscara. Você sempre pode pedir que eles abram as portas quando você anda num Uber. Se vocês vão ter que ficar na escola eu imagino que ela vai ter pouca gente então vocês conseguem manter uma distância adequada uns dos outros evitar abraçar, evitar beijar. É muito importante esse trabalho que vocês vão fazer professores de ficar essa semana. Isso é aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo as aulas vão parar na semana que vem para que essa semana os pais possam ser orientados. e tem muita criança também que come na escola, né? Olha, gente, a gente não pode esquecer disso. Tem criança que se alimenta na escola. A escola não é importante só porque ela ensina. Ela é importante às vezes para alimentar a população. A gente é muito carente aqui no Brasil de várias coisas. A gente precisa pensar nessas pessoas. Então, parabéns, Debbie, por vocês serem os professores que vão receber essas pessoas e vão orientar esses pais, né? Temos que pensar coletivamente. Concordo com você, Elizabeth. Daniel. Ah, olha aqui. Medo do corona. Não é da paixão, gente. A paixão é um sol no meu coração. Eu vou encontrá-la agora para ir no mercado e ficarmos em casa isoladinhos. Se você puder se isolar com a sua paixão, amém! Que todas as pessoas possam encontrar suas paixões. Que todos os amantes se encontrem. Que todos os pais retornem para casa depois do trabalho. Que todas as mães retornem para casa depois do trabalho. Que todo mundo que está aqui conversando comigo tenha uma noite de sono um pouquinho mais tranquila do que ontem. E que voltem para a gente conversar. Quando você ficar angustiada, angustiada, você que está me acompanhando, liga para alguém. Liga para sua irmã que faz tempo que você não liga. Liga para sua amiga que faz tempo que você não liga. Aproveita. Reclama do coronavírus. Reclama de ficar em casa. Reclama que o álcool gel está caro e está acabando. Reclama que tem que lavar a mão por 20 segundos e você que nem gostava de tomar banho e tem que lavar a mão. Faz tudo o que você quiser. Liga para alguém. Aproveita. Bate o papo. Olha aí. É Virginia. Alguma opinião para quem tem questões de saúde mental como depressão e ansiedade generalizada e está se sentindo completamente desequilibrado nesse momento? Bem-vinda. Fala com os amigos. Faz uma live. Vale, Virginia. Faz uma live. Converse com as pessoas para ver se você se acalma. Eu faço isso. Não, brincadeira. Eu falo com as minhas amigas. A minha recomendação é essa. Claro, o que eu já recomendei aqui? Pensa nas pessoas que estão trabalhando lá. Tenta mandar a sua energia positiva. Vê se você pode ajudar alguém que está perto de você. Liga para informar alguém já que você tem mais informação. Você está aqui na internet, está me acompanhando. Tenho certeza que você está melhor informada do que muita gente próxima a você. pergunta se o porteiro do seu prédio está precisando de alguma coisa. Vai cuidar de alguma coisa legal. Fazer uma arte. Cuidar de um projeto seu. Tentar se acalmar. Senão vai bater papo. Porque papo sempre ajuda. Gente, conversar com as pessoas é uma maravilha. Lidiana. Quem trabalha em supermercado não pode parar de trabalhar. As pessoas tossem e espirram sem ter noção. Então, o que eu vi lá na China que é legal? O que eu senti no supermercado? A gente está passando a compra. E geralmente vocês estão um pouco mais abaixo da gente. Bem na linha do tiro do cuspe. Não é isso? Eu vi. Observei isso no mercado. Lá, essas pessoas usam máscara ou você começa a ficar um pouquinho mais afastada porque vocês colam ali, né? Acho que vocês precisam fazer uma reunião aí no mercado para ver como vocês podem fazer porque as pessoas ficam exatamente cuspindo em vocês. Eu já reparei isso. Talvez ficar em pé seja melhor para você não ficar bem na linha de tiro do cuspe da pessoa. E talvez seja interessante vocês usarem máscara. Pelo menos para evitar um pouco. Por mais que ela não seja ela não sirva para evitar a pessoa saudável de pegar doença vocês estão ali muito na linha de tiro mesmo. Eu vi até lá na China eles faziam assim um chapéuzinho para quem trabalhava no mercado com um plástico para não cair pingo. Então faz uma reunião aí com o seu supervisor com seus colegas para vocês criarem uma estratégia de não ficar pelo menos embaixo da boca do cliente ali porque eu acho que é bem ruim, né? No geral mesmo a pessoa deve cuspir ali papel higiênico se usa como amuleto? Esther, boa pergunta eu não sei qual é do papel higiênico, gente eu não descobri. Se alguém souber por que as pessoas estão comprando tanto papel higiênico me fala. Do que eu ouvi falar lá na China as pessoas usaram papel higiênico no lugar de fralda porque faltou fralda é alguma história assim só que aí isso virou um telefone sem fio e agora as pessoas compram papel higiênico não sabem nem por que mas se alguém souber me conta porque eu não sei papel higiênico eu não sei. Se fizermos tudo direitinho vai dar certo também acho só precisamos ser coerentes e nos ajudarmos a Selma tá coberta de razão a melhor coisa é a higienização concordo Selma é a Neta tá falando que vinagre pra limpeza de casa acima de 60% foi o que ela soube soube da onde? Enquanto alguém não colocar a referência científica que vinagre vale eu vou recomendar sabão que eu li muito não vi vinagre como uma referência então é álcool normal ou vai no sabão mesmo as pessoas que são crônicos que tem doenças crônicas são grupo de risco elas devem ficar em casa sair só em última necessidade e se sair não fica perto das pessoas não abraça não beija essas coisas estão falando em cinco meses de isolamento calma Angela nem na China foi cinco meses de isolamento e olha que eles são muito grandes é um país com muita gente e a saúde lá é muito diferente da nossa inclusive os hábitos de higiene nos outros países são muito diferentes dos nossos eu não sei se vocês sabem que a gente é o país que mais toma banho na terra então a gente tem uma vantagem a gente gosta de tomar banho chega a tomar dois banhos nesses países que são muito frios as pessoas tomam menos banho eu não conheço muito os hábitos dos chineses mas é um país que tem muita pobreza também como a gente tem eles tem lá muita pobreza muita falta de recurso e nem lá com essa pobreza e com essa falta de recurso eles ficaram cinco meses de isolamento então é muito difícil que dure tudo isso mas pode durar até uns três fato vinagre e detergente pra limpar a maçaneta a mesa quem disse Alessandra que vinagre funciona vai só no detergente já tá bom se limpou com detergente já tá bem limpinho o vírus permanece no asfalto por nove horas aqui estão lavando as ruas com sabão olha que legal eu ouvi dizer mesmo que ele permanece em alguns lugares por esse tempo que bom estão lavando as ruas com sabão vamos fazer o nosso melhor vamos lavar tudo gente sabão é o nosso melhor eu vou beijar um detergente não vou mostrar nem a Marta eu vou beijar um detergente porque eu não tenho sabão vou fazer uma foto botar no meu perfil detergente o nosso melhor amigo o nosso melhor amigo tem um detergente nem precisa ser detergente detergente é coisa chique cara pode ser sabão de pedra minha tia faz sabão lá no interior se eu tivesse olha esse sabão da minha tia eu tenho certeza que não tem coronavírus que pegue pena que eu não tenho o sabão da tia que vai ser o sabão comprado no mercado mesmo boa noite Geena Marcilene eu em reportagem do G1 que os médicos estão recomendando ibuprofeno não recomendo ibuprofeno exatamente eu também vi isso então ó primeira pessoa lembrando aqui que o ibuprofeno não parece interessante se você está com suspeita de estar com vírus nada de ibuprofeno mas ó gente quem teve esse meu colega que teve ele falou que ele consegue perceber a diferença entre uma gripe normal e o coronavírus então não se apavora se você começar a espirrar eu sei que é difícil né a gente solta um espirro e você fica meu Deus espirei e agora calma ainda existe gripe existe tudo você vai sentir o seu corpo vai te dizer você vai sentir não adianta correr pro hospital que às vezes no hospital que tu vai pegar então vê o teu grau se você está só com um resfriadinho daquele de sempre fica de boas é só um resfriado tá tudo bem como pegar os alimentos nas prateleiras podemos nos contagiar a gente pode mesmo mas no geral a pessoa não fica apalpando alimento na prateleira né Debbie vamos confiar e entrou lavou a mão saiu do mercado lavou a mão é o que tem pra fazer aqui no meu prédio a gente tem biometria pra entrar a gente precisa botar o dedo lá e aí ficou uma discussão tira a biometria não tira eu acho que deveria tirar as pessoas acham que não deveria tirar então a gente está lá com a biometria foi sair do prédio lavou chegou lavou chegou em algum lugar limpou de novo pelo menos aqui em São Paulo todo estabelecimento tem álcool gel no mercado tem álcool gel no restaurante tem álcool gel nas empresas tem álcool gel a gente não consegue comprar mas eles conseguem de algum jeito então onde tem vai limpando ou ontem eu fui passei numa frutaria e não tinha álcool gel eu fui ali na pia e lavei eles tinham banheiro né Armando Almeida não vai passar logo não e a gente está fazendo serenato aos quatro ventos nas varandas sem máscaras quando ele pode se propagar no ar claro vamos ter que ter cuidado com isso também eu acho que vai demorar um pouquinho tenho filhos na Irlanda olha a Silmara aqui contando pra gente tenho filhos na Irlanda e hoje se falou em fechar o país para entrada de estrangeiros por quatro meses para precaução e não chegar na situação da Itália é gente caso vocês não saibam todo mundo está com medo de ficar igual a Itália porque ela está pior que a China nesse momento assim está muito ruim lá porque as pessoas não acreditaram que isso era sério foi o segundo país que mais pegou o Irã também ficou bem complicado as coisas no Irã e as pessoas não acreditaram tanto então elas demoraram um pouco para tomar as precauções e agora eles estão isolados e ninguém quer ficar isolado então muitos estão fechando fronteiras mesmo eu acho que eu li aqui que a União Europeia inteira vai fechar a União Europeia os países europeus todos vão fechar fronteiras eu li na Folha de São Paulo foi lá pelas três da tarde faz tempo já todo mundo está fechando para garantir que o problema fique um pouco isolado Macau é o único país que conseguiu controlar não tem essa informação Cristiane é verdade as crianças não têm sintomas mas transmitem com rapidez exato gente só uma coisa importante não quer dizer que a criança não fica doente não corre risco se essa criança já tem uma doença se ela é mais frágil se ela tem um sistema imunológico complicado ela precisa de cuidados também não é só a criança só transmite sim mas desde que ela esteja saudável apesar de que eu vi um médico falando que não tem nenhum registro de morte de criança até nove anos não existe em nenhum país aconteceu Isabel no hospital que o meu filho trabalha é assim mesmo ele é enfermeiro e não usa só quem tem risco de ter show Isabel é muito importante falar isso então é quem está doente que usa máscara não é quem está saudável se você está saudável a máscara não garante a sua proteção você precisa ter as coisas toda de higiene gente não é só máscara lembrem-se meu melhor amigo detergente eles têm que falar na TV que as máscaras é para as pessoas que estão doentes eles falam bastante hoje eu ouvi várias vezes deve oi musa Helene tudo bem Armando toda a gente deveria usar máscara já que ninguém tem certeza se está ou não infectado nesse momento não Armando sabe por quê? porque começou agora aqui no país aqui em São Paulo faz um pouco de sentido em algumas regiões mas não tem máscara para todo mundo isso está acontecendo em vários países Estados Unidos está sem máscara eu vi reportagem agora dos caras falando pelo amor de Deus a mesma coisa que a gente fala aqui gente tudo que está acontecendo aqui está acontecendo nos Estados Unidos bem parecido pessoas que não acreditam o Trump também falou bobagem no começo igual o nosso presidente também falou bobagem aí confundiu as pessoas aí lá eles estão sem máscara aí as pessoas correm para o mercado esvaziam o mercado os outros não tem o que comprar calma é legal você ter um pouquinho de comida em casa se chegou no teu dia do mês você está com grana aí deixa lá uma provisão de uns três dias para caso a gente tenha que ficar em casa alguma região seja isolada não quer dizer também que a cidade inteira vai isolar às vezes é um bairro você não saia correndo que nem maluca por aí mas não precisa abastecer tudo até porque tem gente que não consegue sair lá e fazer uma super compra de muito tempo a pessoa precisa receber não é assim é um privilégio você poder ir lá e comprar as coisas então a gente tem que cuidar de todo mundo a Ângela acho que pelo vinagre ter álcool e ser ácido mata mais as bactérias achismo não vale Ângela gente achismo não vale isso é fake news eu acho é fake news a gente só pode falar o que a gente tem certeza certeza procura aí no Google enquanto a gente está conversando Ângela se tem alguma evidência científica de vinagre ser ácido e matar bactérias a gente não pode inventar da nossa cabeça é assim que as fake news começam elas parecem verdade mas não são mas é que elas fazem um certo sentido mas não é a realidade e aí era melhor a pessoa estar lavando com detergente e a gente está falando para ela usar vinagre não vale então por enquanto detergente está ganhando vinagre estão colocando coisas fake na internet sim Joana é isso mesmo e o álcool gel feito em casa ah eu vi uma receita de álcool gel para fazer em casa e era séria putz misturava álcool com glicerina eu acho eu acho meio complicado você conseguir você fazer em casa enquanto a gente conversa Mônica vai lá no Google procura álcool gel feito em casa vê se é uma fonte confiável se for passa aqui para a gente vê se é um veículo confiável que todos conhecem não vale uma coisa que parece um jornal mas é um nome que você nunca viu mesma coisa gente não recomendem vinagre não recomendem se vocês não têm certeza científica não vi nada real dizendo que vinagre faz bem é sabão Cabo Frio e Arraial estão fechando as estradas para ônibus e vans de excursão olha aí Cabo Frio e Arraial tomando providência são lugares que recebem muitos turistas deve ter talvez já algum foco lá eu não sei como está a cidade de vocês mas como recebe muito turista pode ser olha aí a Patrícia contando o que explicou lá para o motorista do Uber que achou que era uma invenção a história do coronavírus ela explicou muito bem informem todo mundo que vocês puderem pandemia de dengue cruzeiro deve ser cruzeiro a gente está lidando com um monte de coisa ao mesmo tempo a dengue está aí pegando um monte de coisa eu sou de Joinville você é muito simpático obrigada Joinville é muito legal gosto daí aqui em Mojiguassu 500 casos de dengue uma criança que viajou com o pai e veio para cá infectada com o coronavírus putz grila olha quanta dengue junto para lidar com o coronavírus imagina os hospitais como ficam por isso que qualquer gripe não é para correr para o hospital até porque é uma coisa interessante um amigo meu falou você foi para o hospital você está com suspeita você está com uma gripe você fala eu quero ir para eles fazerem a contagem legal fui para o hospital aí eu chego no hospital faço o teste e dá negativo quem disse que até eu chegar em casa até eu passar de volta por todo mundo chegar em casa já não peguei de novo não dá para saber então vai se você realmente sentiu a gravidade da situação lembra que existe resfriado ainda cruzeiro está pandemia de dengue agora essa outra do coronavírus puxa vida espero que cruzeiro saia dessa hein Joana porque é complicado mesmo dengue é um negócio muito pesado Elizabeth eu sempre procuro fontes seguras eu pesquiso exatamente Patrícia falando que a maior doença é o capitalismo eu acho que isso é uma coisa que a gente vai aprender a enxergar agora quando a gente percebe que tem gente que vai poder fazer trabalho remoto tem gente que não tem empresa que vai quebrar empresa que não gente que tem condições gente que não e que nós estamos esse vírus ele não respeita não tem rico não tem pobre não tem parede a minha irmã fala igual mosquito da dengue ele não vê muro mosquito da dengue a gente vai entender que a forma com que a gente lida com dinheiro no sistema que a gente implementou político é uma forma que prejudica muitas pessoas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa não entendeu a do aerosol eu também não Debbie é isso aí a China está mandando muita máscara e gel que bom eles estão realmente ajudando se não fosse os caras a gente estava frito também não é assim está todo mundo se ajudando mesmo Jussara precisamos de uma vacina ou tratamento achar um culpado não leva nada perfeito vários países estão tentando vacina estou rezando aqui para Cuba gente porque Cuba tem uma medicina de ponta os caras são ninja na medicina tipo médicos incríveis são formados em Cuba não apenas os que vieram para cá tem muita gente boa lá e eles já estão correndo com essa história há um tempo Estados Unidos também está correndo China claro que está correndo Brasil também vocês viram que quem sequenciou lá o genoma do vírus foram duas brasileiras mulheres então nós estamos aí no corre também junto com todo mundo alguém vai conseguir dá certo fazer o álcool gel caseiro não sei pesquisa aí vamos descobrir Patrícia tem escolas públicas aqui no Rio que vão abrir entre 11 e 13 para servir almoço para as crianças importantíssimo já falamos disso aqui a gente precisa lembrar gente estão aí na casa de vocês confortáveis falando comigo na internet tem pessoas que dependem da escola para comer não é uma questão de ir para aula para ter aula é uma questão de ter comida então nós somos privilegiados agora é o momento da gente olhar para além do nosso umbigo eu sei que dá medo os meus amigos que são todos profissionais frilas como eu que não tem carteira assinada está todo mundo com medo todo mundo perdeu os trabalhos mas tem gente que está pior né o que a gente quer a gente quer que as pessoas se salvem a gente quer que pouca gente pegue essa doença é isso que a gente quer agora nós vamos se virar nós vamos agir em comunidade nós vamos pedir ajuda aquele que está com dificuldade para pagar a conta vai pedir para o outro nós vamos se ajudar sim e fiquem tranquilos porque em outros países até aconteceu por exemplo de pessoas terem desconto em conta de luz conta de água está todo mundo entendendo o que está acontecendo nós não estamos sozinhas as empresas estão entendendo todo mundo está né não é um barco que só está você ou eu é todo mundo junto no mesmo barco então as coisas já estão acontecendo né adiar o pagamento de dívidas tem muita empresa que está liberando serviços gratuitamente vídeo aulas já que as pessoas não tem que ficar em casa cursos canal de tv a cabo eu vi um comunicado de uma empresa de internet que ela vai dar mais internet então as pessoas estão fazendo o seu melhor confie que as pessoas são capazes se você é capaz de fazer o seu melhor todo mundo é capaz de fazer o seu melhor Regina tenho preocupação com os jovens que ainda insistem em frequentar tabacaria e fazer uso de narguile em reuniões privadas eu quero alertar jovens não sei se tem jovens aqui segurem a onda das tabacarias gente eu sei que está na moda o fluxo os bailes e tabacaria você vai ter que alertar Regina conto com você alerte os jovens aí bota eles aqui no canal que eu mando mensagem para eles amém Luciana Monique aqui em Portugal a polícia tem orientado as pessoas a saírem da faixa de areia a não ficarem sentadas conversando pela orla os mercados estão com a entrada restrita espaços públicos fechados alguns bares fechados também olha que bacana nossa colega Monique de Portugal Monique imagino que deve estar uma dureza isso aí hein tomara que vocês saiam logo dessa e nos ensinem o que a gente vai fazer a gente faz se precisar de alguma coisa gritem eu vi vídeos na Espanha da polícia as pessoas andando na praia a polícia falando sai da praia sai da praia não estamos de férias nós estamos em estado de alerta eles chamam lá né e é ó pra vocês verem estamos aqui estão aqui as pessoas confirmando que a gente está conversando que o amor nos una amém a gente é feito de amor gente alguém fez amor pra gente nascer pra começar a gente é feito de amor a gente é feito de paixão e engraçado que hoje a gente começou falando de paixão essa live porque tinha o meu colega que está apaixonado Daniel a gente é feito de amor e de paixão a gente é apaixonado pela vida quando a gente é apaixonado por uma coisa a gente vai atrás disso então a gente tem que ser apaixonado pela nossa vida apaixonado por compartilhar as coisas a gente consegue a gente é muito capaz fico chocada a gente é muito capaz gente Oi Angela obrigada Patrícia Bessa parar as faculdades e os universitários irem pra festa não adianta nada é não adianta quem que tem que ensinar os universitários quem tem que conversar com eles nós né que somos os mais velhos nós que somos as tiazona e os tiozão vamos ter que chegar pra essa galera e dar uma real para cada um falando gente veja só pode ser que você não morra mas daí você vai querer matar quantas pessoas aí a Patrícia se não tiver álcool gel usa álcool 70 ou álcool comum mesmo ó meu álcool comum nada de vinagre gente é álcool comum ou detergente ou álcool gel verônica verônica gosto muito das suas lives já escutei coisas absurdas hoje me falaram que a China está lucrando com o corona ah é as pessoas adoram uma baboseira né verônica é que esse vírus vai ter fim no máximo dois meses olha não sabemos quando ele vai ter fim verônica que bom que você reconhece quando você vê uma fake news não adianta em nada essas teorias da conspiração é joana meu esposo estamos aqui sozinhos isolados sozinhos não você está com a gente né joana você está aqui eu também todo mundo está aqui estamos juntos ó a patrícia água e sabão sempre tentar controlar as crianças né que lambem o chão do trem dá super via se a gente deixar a gente que dó né eu vi um vídeo essa semana a criança lambendo assim o corrimão no metrô que nojo criança é difícil né é muito difícil vocês aí desesperados tentando controlar as crianças se ela lambendo o corrimão do metrô essas crianças gente bom dia Luciana tudo bem onde será que a Luciana está aqui pra ela é bom dia né Elizabeth desejo mesmo pra você grata pelo momento rico bacana aqui a patrícia explicando o papel higiênico papel higiênico é porque cada vez que uma pessoa espirra desce e borra nas calças ah besta achei que era sério eu lendo super sério a explicação do papel higiênico ela estava de zoeira com a gente olha só que cretina Nunes e os moradores de rua me preocupo com as pessoas que nem estão sabendo sobre a gravidade dessa doença e não tem quem olhe por eles eu já vi que a Arquidiocese de São Paulo não sei se é Arquidiocese peraí pra eu não falar errado mas alguma igreja bem grande aqui de São Paulo já se dispôs a acolher então cada unidade cada igreja consegue receber 50 porque eles já estão pensando em quarentena tipo se nós tivermos que ficar isolados e não pudermos andar nas ruas já tem algumas igrejas organizadas pra receber essas pessoas e acredito que outros centros de acolhida também vão ter então tem gente se organizando claro que se você puder fazer algo puder fazer doações puder perguntar como eles estão passou por um morador de rua ei o que você está sabendo como você está que jeito você está pode ajudar também Luciana a questão do papel higiênico aqui no Japão ah ela está no Japão por isso que lá de manhã ela está dando bom dia pra nós a questão do papel higiênico aqui no Japão é questão cultural pelo terrível sofrimento quando ocorrem desastres naturais aqui é frequente não entendi Luciana questão cultural mas o que que é cultural usa pra que o papel não entendi Patrícia tu sofrendo por não poder beijar e abraçar você sabe né Shelly eu sou muito beijoqueira ai menino um monte de gente está sofrendo eu esqueço eu fui num restaurante outro dia a gente sentado super longe um do outro e aí o garçom oi tudo bem veio se apresentar já com a mão falei rapaz não estamos podendo dar a mão ai meu amigo achou que eu fui tão grosseira porque é isso as pessoas acham que a gente foi grossa falei não a gente tem que aprender juntos é um hábito que nós vamos ter que adquirir juntos mas é difícil vinagre não vale de jeito nenhum acabei de ver uma reportagem com infectologista muito obrigada Patrícia Bessa que está nos trazendo essa informação confirmada nada de vinagre gente para com essa lenda do vinagre janete vinagre serve falaram no manual do mundo põe o link porque a Patrícia acabou de ver de uma fonte confiável infectologista que não tem que ser vinagre as duas vão ter que botar o link para a gente bota o link porque agora virou um eu ouvi eu ouvi mas entre manual do mundo infectologista eu fico infectologista que o manual do mundo fala de qualquer coisa armando aerosol suspensão de partículas sólidas ou mais frequentes líquidas no meio um funcionário chinês confirmou que com exceção do modo de transmissão previamente conhecido do vírus é possível espalhar através de transmissão do aerosol fazendo o mais provavelmente espalhar no ritmo mais rápido mas o que você quer dizer então que não é para a gente usar sei lá spray desodorante spray é isso que a gente não entendeu você falou que o aerosol transmite mais mas o que de aerosol está sendo usado que pode transmitir conta para a gente Fabi Ikeda cheguei do Japão há alguns dias e peguei o surto do papel higiênico por lá alguém soltou uma fake news dizendo que os papéis higiênicos do Japão vinham da China e por isso iria faltar em poucas horas estavam esgotados então é isso que chegou aqui também está explicado aleluia estou tentando entender o papel higiênico desde que conversou tem um amigo que mora em Portugal e ele postou uma foto do banheiro dele com o papel higiênico quase até o teto ah, então as pessoas tinham medo que o papel higiênico viesse na China e aí fizeram um estoque para não ter que comprar o papel da China com medo que ele viesse infectado beleza fiquem tranquilos nosso papel higiênico não é da China não vale vinagre gente, pelo amor de Deus tenha mais noção nada de vinagre vocês estão lendo gente, eu estou falando o que a Patrícia está colocando aqui nada de vinagre isso é papo furado lava com sabão Elisabeth sei que o diferencial é febre e falta de ar exatamente febre alta e falta de ar Patrícia Argentina parece que fechou as fronteiras fechou também li isso Davi lavar as compras ao chegar do mercado o vírus vive por 3 dias sobre alguma superfície está correto? olha Davi lavar todas as suas compras ao chegar do mercado eu acho que só se elas estavam expostas sei lá na primeira prateleira e tal não saberia dizer não ouvi essa recomendação em lugar nenhum de lavar as compras depois de chegar do mercado acho que se você tiver com as suas mãos limpas tudo estiver limpo acho que está tudo bem se você é mais free que control lava mas eu não vi nada sobre isso Canadá fechou fronteiras fechou mesmo Isa Lou já fecharam as fronteiras terrestres aqui na Espanha está na Espanha Isa puxa ficou presa aí espero vocês que estão em outros países olha um monte de gente de outros países estamos de quarentena em Madrid vamos ver mais o que a Isa está contando estão multando as pessoas que saem de casa é, eu ouvi isso brasileiros que não sabem as pessoas não podem sair de casa porque elas são multadas se elas infringirem isso para vocês verem a seriedade da transmissão desse negócio o bichinho é veloz que vocês consigam sair o quanto antes Isa que esse negócio passe que vocês tenham o melhor proveito desse tempo de isolamento consigam ler consigam se conectar com a família não sei se você está sozinha se você está com alguém espero que seja um tempo produtivo de alguma forma já que ele vai existir que a gente saiba aproveitar não adianta a gente ficar desesperado vamos ter que aprender a viver dessa maneira Marcilene viu uma reportagem de alguém falando sobre a morte de uma criança eu já ouvi falarem de morte de criança também mas é mas assim é muito complicado quando você fala não sei se eu vi aquilo ali a gente teria que ir lá e buscar alguma criança morreu eu sei que já morreram inclusive esse vídeo da Itália onde o rapaz ficou com a irmã morta em casa a irmã dele era muito jovem assim dava pra ver ele estava desesperado ele estava fazendo pelo amor de Deus alguém vem tirar o corpo da minha irmã daqui é muito muito forte o vídeo gente mas dava pra ver que ela era muito jovem mas ela tinha epilepsia então imagina uma pessoa num ataque epilético ela tem muita dificuldade respiratória uma situação toda complexa né então ela era jovem mas ela tinha uma situação de saúde muito grave então é isso a gente precisa saber qual é a situação Patrícia vão fechar os acessos às praias do rio que tenham somente um caminho de entrada olha que interessante Patrícia é de Niterói já fui lá na casa dela Arley estou sem álcool gel e álcool 70 simples assim demorei pra comprar se alguém estiver em destocado tô comprando Arley sabão Arley não é pra desesperar o importante é lavar as coisas o sabão mata também as enfermeiras aqui presentes já nos comunicaram isso é só lavar várias vezes não se apavore porque você não tem álcool 70 esse aqui nem é 70 acho esse que eu tenho que eu comprei álcool pra onde é que eu vejo gente o número do álcool 46 é 46 é o álcool normal pra limpar as superfícies já é melhor do que limpar com nada e sabão usa sabão não é pra se apavorar não sai gastando todo o seu dinheiro em álcool álcool com genatina e colorê não tá me cheirando bem não não foi isso que eu li não traz uma gente pra indicar a cor só vale se tiver a referência gente vocês são muito louco e louca só vale indicar alguma coisa se você viu uma referência se a sua amiga da amiga da amiga falou não vale por mais que ela seja muito sua amiga muito você pode até confiar tanto que você faz uma amiga minha não me falou uma amiga que eu amo gente me falou de uma pulseira quântica que você vai colocar e vai espantar aí eu já quis já levantei da cadeira com um tirico-tico porque agora vai aparecer de tudo vai ser um saque não é gente não viaja e teve um amigo meu que falou que as pessoas estão se automedicando com a medicação do H1N1 ela até usada em alguns casos mas em combinação com outras drogas ele falou pelo amor de Deus não se automediquem isso é quase se automedicar não viaja gente não faz coisa louca o álcool só vale se for 70 por isso que eu uso sabão minha filha se o meu álcool não tá no grau é sabão tá tudo bem estamos usando sabão é isso aí Cristina hoje li que o álcool gel caseiro não protege sabe gente qual é a diferença eu vi um especialista falando da história do álcool qual é a diferença entre o álcool e o álcool gel vamos lá eu até falei no vídeo isso álcool gel o álcool gel ele fica mais tempo como ele tem o gel você passa na mão ele fica mais tempo na mão então ele tem mais oportunidade de matar todas as bactérias germe as coisas que você tem ali o álcool normal você passa ele já evapora essa é a diferença ele faz a função só que o outro como fica mais tempo ali dá mais tempo dele agir mas não é que o que o que evapora não age é melhor aquele porque ele vai ficar mais tempo ali na sua mão inclusive depois você vai fazer alguma coisa ainda dá tempo o outro evaporou dali a pouco você vai ter que passar de novo essa é a diferença álcool com gelatina e color não dá certo gente é isso não inventa gente não inventa obrigada Patrícia eu sei que a Patrícia é neurótica que nem eu ela já vai tirando tirando a limpo fazendo a pesquisa eu falo muito com a Patrícia gente porque talvez vocês não saibam mas eu coordeno um grupo de apoio a vítimas de violência sexual que eu sou voluntária nesse grupo tem mais de 3 mil pessoas e a Patrícia me ajuda a coordenar esse grupo então a gente se conhece muito aliás se alguém tiver qualquer tipo de problema com isso pode me procurar mandar mensagem que eu mando o link do grupo e a gente conversa por lá Luciana sim sofremos muito com essa fake news bateu de frente com o medo que já era existente poxa vida Luciana que loucura né Elaine Paim sou diarista tenho que trabalhar se não não ganho totalmente correta Elaine eu também primeiro veja aí o que que os seus pergunte para os seus patrões o que é que eles estão determinando porque eu minhas amigas eu tenho uma diarista uma faxineira que vem a cada 15 dias da minha casa eu já combinei com ela que eu vou pagar mesmo eu não recebendo eu vou pagar e ela não precisa vir né só vem para receber a gente combina um jeito de eu mandar o dinheiro para ela ela não precisa vir aqui em casa então muita gente está fazendo isso caso as pessoas não façam você tenha o maior cuidado do mundo você vai se limpar você não vai encostar nas coisas das pessoas usa luva quem é diarista e vai mexer com muita coisa é legal usar luva né e fala e conversa tem um papo franco aí com seus com seus empregadores com as pessoas que te contratam sobre como eles estão agindo com isso o território de Macau é um caso especial pois é não sei nada manda reportagem para a gente ver aí Cauã gente eu estava pensando aqui a China é a maior potência mundial ou seja pode ser que esse vídeo seja de laboratório aí o vírus espalha diminui a bolsa você estava pensando aí você não estava pensando em nada você leu fake news para caramba que eu sei Cauã que idade você tem estou vendo aí tua cara deve ter 15 anos Cauã isso chama fake news Cauã bota aí vir com esse papinho eu já estou falando disso há tempos gente eu não vou mais aceitar que vocês venham com esse papo furado aqui você entende da bolsa de valores quanto dinheiro você tem aplicado na bolsa Cauã porque eu tenho então quanto dinheiro você tem aplicado na bolsa para vir dizer que eles estão mexendo com a bolsa o que você entende de bolsa Cauã vem aí me diz qual é a sua graduação de entendimento de bolsa onde você pegou essa informação que laboratório onde é que ele está na China ele fabrica o que vocês não podem cair nessas coisas gente vocês são mais inteligentes que isso eu tenho certeza disso e é só os nerds é que vão te ajudar a entender meu anjo os nerds que vão te ajudar a entender vocês tem que parar com isso gente não dá para vocês virem fake news aqui no meus vídeos eu não vou deixar coronavírus simplesmente parou a Espanha parou mesmo gente olha lá ela está na Espanha está contando isso para a gente só vale álcool 70 beleza e sabão você fala que não se deve usar a máscara isso em transportes públicos vai matar gente demais Armando volta ali uns posts eu compartilhei um só sobre a máscara o que mata as pessoas primeiro que não vai matar a gente demais vai transmitir o vírus mas o que transmite o vírus são as pessoas infectadas se você está infectado eu estou do seu lado de máscara e você tossir eu vou pegar você que tem que usar a máscara essa que é a questão você entende? se tiver máscara para todo mundo ótimo mas não tem então é bom deixar em quem tem sintomas quem não tem sintomas não precisa usar a máscara você viu aqui as enfermeiras falando isso também? vamos aqui Mônica gente vou encerrar daqui a pouco nem sei há quanto tempo eu estou aqui porque eu não consigo ver o horário enquanto eu estou falando com vocês eu não sei se alguém sabe me fala mas aí a gente já encerra daqui a pouquinho mas se vocês ainda estão precisando falar vamos falar vamos desabafar farmacêutica e homeopata Silmeri alertou sobre os perigos de fazer álcool gel caseiro para suprir a falta do produto nos mercados em uma das receitas mais compartilhadas são usados gel de cabelo e álcool para produzir a mistura segundo a especialista a medida não é eficaz já que o gel de cabelo possui ativos que competem com o álcool e diminuem a ação do produto o ideal é o gel neutro viu gente fonte R7 nada de ficar fazendo gel em casa oi Thaís Thaís também é médica está aqui assistindo tem pessoas formadas em medicina aqui eu vou pegar uma água gente que eu já estou sem voz peraí eu gosto que a gente fale entre nós vocês vão falando entre vocês também é ótimo li hoje que cientistas e israelenses criaram a vacina não tem informações coloca link gente quando vocês vêm com uma notícia bombástica vamos aprender isso com a tia Sheili Sheili professora se você vai dar uma notícia tipo criar uma vacina com o pavor que nós já estamos você tem que me dar um link você tem que me dar um link para eu conferir a veracidade dessa notícia porque não é também porque criaram uma vacina que ela vai chegar aqui a tempo primeiro se criarem uma vacina ela vai para os lugares que provavelmente estão mais afetados Itália, Espanha que já estão fechados Berlim também já fechou tem uma amiga que mora lá tipo né as pessoas já estão em casa em quarentena a gente nem entrou nisso ainda então bota link para a gente verificar tomara mas bota link Santander enviou um comunicado pedindo para os clientes fazerem as transações possíveis pelo app assim evita aglomerações legal né não dá certo o álcool gel caseiro ali ó então não é para fazer gente não dá certo o álcool gel tem que ser 70 beleza evitar ir das agências claro né agência é um lugar de muita gente se você puder fazer pelo aplicativo tanto melhor quem tem resistência vai aprender agora pede ajuda eu atendo muito Santander eu dou aula lá para os executivos dou aula de comunicação sou assistente social interior de São Paulo e tu muito real a questão que você colocou sobre as crianças muitas delas que vão para a escola para além do aprendizado vão para comer né Maria muitas crianças nossas passam necessidades em casa muitas famílias brasileiras passam necessidade e a escola é um lugar onde elas tem alimento a gente tem que lembrar dessas famílias nessa hora Fernanda aqui na minha cidade o álcool de 500 era 7 reais e agora custa 20 pode denunciar para o PROCON eles estão colocando até um teto e vão penalizar as empresas que estão fazendo isso porque elas não estão pagando mais caro por causa disso então não tem porque elas cobrarem mais caro do consumidor Alzira Queiroz boa noite Alzira não não é Alzira desculpa meu Deus que nome difícil parece o meu o meu é Sheili gente ninguém fala meu nome certo fala Sheili é Sheili Alcísia é assim que fala Alcísia nossa nunca vi esse nome na minha vida é a primeira Alcísia que eu conheço Cristiane foi aqui no sul da Espanha o vídeo da polícia ah você está na Espanha também Cristiane é foi um rapaz né eu não sei se ele juntou ou se ele mesmo que filmou mas foi legal ele passar obrigada Joana Rosiele Pereira como é bom te ouvir uma mulher inteligente dessa nos faz bem ah obrigada eu faço o meu melhor mas eu tenho certeza que todo mundo pode fazer o seu melhor também conversar com todo mundo preocupante é que as crianças estão sendo cuidadas pelas avós porque os pais precisam continuar indo para o trabalho mais ou menos né Maria você está cuidando da sua neta porque as pessoas vieram muito com esse papo ah mas aí as crianças vão ter que ficar com os avós quem disse de todas as minhas amigas que tem filho nenhuma é cuidada pelos avós as avós nem moram aqui isso acontece às vezes acontece às vezes fica com os avós às vezes sim mas às vezes não e agora é o momento da gente ver como é que não vai fazer isso e eu sei que as famílias vão se organizar porque ninguém quer matar a avó então quando não é com a gente é difícil a gente falar porque você não fica assim ah não dá para cancelar as aulas porque daí as crianças vão ter que ficar com a avó porque os pais estão trabalhando será? vamos ver né se elas só estão cancelando as aulas há exemplo de muita pesquisa não é assim ah decidimos hoje cancelar as aulas imagina ninguém tomaria essa decisão se ela não fosse muito bem pensada há exemplo de vários países então vamos confiar que essas decisões são boas quem está tomando as decisões tem mais informação que a gente imagina o quão ruim é para a economia de um estado de um país você fechar escola você fechar comércio você parar eventos eu não sei se vocês viram ontem achei muito bonito que os jogadores internacionais até o Messi eles ficaram colocando nas redes sociais deles se vocês seguem eles no Instagram até o esse menino nosso gente o menino ali o Neymar de máscara falando para as pessoas lavarem a mão eles recolhidos em casa com os filhos não estão indo treinar porque muitos pegaram também o vírus então é muito bacana as pessoas estão buscando informar o mais possível exato Armando tem gente usando na China porque é obrigatório todo mundo usar máscara e não porque estejam todos contaminados sim acabou que virou lei em algum momento todo mundo que sai tem que usar obrigada Adriana Brum Lúcia Maruf legal sua iniciativa parabéns obrigada que bom que vocês estão aqui batendo papo Norma eu moro sozinha e estou fazendo a minha parte tenho ficado em casa e tomando vitamina C boa noite adoro seus vídeos boa noite para você também é isso aí cada um cuidando de si já é bastante coisa e se der para cuidar de outra pessoa também do amigo do vizinho né dar uma olhadinha nas pessoas que você conhece é bom também boa noite tamo junto Sônia tamo álcool normal também não vale o que vale é sabão e álcool 70 fechou Regina obrigada aqui na Espanha todos comprando papel higiênico por causa da história do papel vir da China também Cristiane vocês tem outra fake news aí Luciana porque já aprendemos que temos que ser precavidos porque quando ocorre algum desastre e falta tudo daí surgiu a fake news que bateu de frente com o medo do povo o medo foi tanto que até se esqueceram que o papel higiênico é 100% produzido no Japão mesmo a Luciane mora no Japão gente tá contando pra gente que lá eles também estão comprando papel higiênico porque eles num favor eles esqueceram que eles mesmos que produzem papel higiênico tá certíssima Joana fui no médico e nos cumprimentamos no pé dele estava de sandália preta e ele de sapato branco manchei o sapatinho dele ah vocês cumprimentaram pelo pé eu vi gente fazendo isso já a pessoa bate um pé bate outro pé como se fizesse um high five assim com as duas mãos achei legal ontem a polícia me parou ah te parou aí na Espanha tu tava andando e eles disseram que não era pra andar Cristiane o que aconteceu Adriana Brum será que no Brasil vai ser igual aos outros países é muito provável né Adriana não vamos ser ingênuos de achar que em todos os lugares vai ser assim com a gente não até porque conforme o previsto os casos estão dobrando dia a dia a gente tinha 98 acho domingo ontem já tinha 200 ontem que era segunda hoje é terça ou não hoje é segunda hoje já tinha 200 agora no fim do dia provavelmente vai ter quase 400 talvez 300 e pouco então como a gente tá numa progressão parecida com a deles o nosso futuro é meio que o deles não tem muito o que fazer puxa a Argentina fechou a fronteira minha amiga partiu domingo em cruzeiro pra lá eita Regina puxa tenta falar com a sua amiga tranquilizar ela talvez eles tenham que ficar mais tempo no navio não consigo aportar Adriana os mesmos critérios para a prevenção do coronavírus olá amiga estou no Canadá beijo puxa como é que vocês estão no Canadá Lúcia a gente tá sabendo que vocês fecharam fronteira hoje é isso mesmo que legal ter pessoas do mundo inteiro né aqui pra gente conversar ai que bom porque a gente fica se sente mais perto não parece lá no Canadá lá na Espanha lá no Japão tá aqui Japão Espanha e Canadá todo mundo junto batendo um papo não é maravilhoso tudo bem vamos esquecer que é por um motivo bem ruim mas é maravilhoso a gente poder conversar todo mundo né Mônica Silva o Ministério da Saúde hoje falou sobre a morte dessa criança mas nem eles sabem dizer que país era não então não vai não me contem catástrofe sem fonte se você vai me dizer que uma criança morreu sendo que todo mundo diz que nenhuma criança morreu você tem que me dar uma fonte não acreditem sem fonte se chegar pra vocês no WhatsApp não acreditem mesmo que pareça muito real nossa parece tão real mas tão real vai lá no Google e tenta encontrar aquilo digita as palavras que você leu ali no WhatsApp até encontrar se não encontrar porque não é real ou você ignora até chegar uma informação com referência hoje morreu um garoto de 21 anos aqui onde estou em Málaga ah na Espanha puxa será que ele tinha uma doença prévia eu soube de um tem um vídeo que a moça fala lá da ai não é Normandia gente onde é que é lá na Itália ela fala que morreu um senhor de 48 né que era um dos médicos se tiver informações manda pra gente Cristiane sou técnica de enfermagem sabão em pedra é o suficiente ae sabão pode ser detergente não tem sabão em pedra pode né mas é que o sabão em pedra é o mais comum é mais barato gente foca no sabão sabão salva vidas caso o álcool tem que ser 70 Regina tu já falou 15 beleza Regina álcool tem que ser 70 toda vez que a Regina postar vou repetir para ter certeza que eu estou ouvindo álcool tem que ser 70 álcool gel se você não tiver tudo bem lava com sabão não está fácil encontrar álcool gel alguém sabe se funciona o que Cristiane funciona sabão sem álcool gel sabão boa alimentação hidratação descanso cuidados com higiene gente falou tudo agora Regina quem ainda está comigo a essa hora lembre-se que você precisa fortalecer o seu sistema imunológico estresse estraga o seu sistema imunológico vai aumentar seu cortisol você pode ficar doente mais fácil porque caso você fique doente você precisa se recuperar então a gente fala assim é uma doença que vai matar mais idosos e pessoas de risco mas se você tiver zoada e zoado pode te matar também então o que você tem que fazer cuidar do seu sistema como é que a gente cuida do sistema imunológico boa alimentação tomar água descansar nada de ficar vendo Netflix até madrugada gente ler livro porque livro dá sono a gente tem preguiça de ler começa a ler um livrinho e vai dormir porque a tela vai mandando sinais para você vai te deixando acordado e as séries não são feitas para você parar de assistir eles fazem de um jeito para você ficar assistindo assistindo e eu estou falando que eu sei por mim porque eu faço igual então descansar comer bem nos horários adequados higiene e beber água é exatamente o que a Regina colocou é isso que a gente tem que fazer Marie Claire Maria Claire Clarice nossa estou vendo tudo errado Maria Clarice supermercado online eu já uso há dois anos porque eu moro num AP100 elevador aliás os serviços de banco também vários serviços de entrega eu estou entrando hoje no isolamento social vou tornar tudo isso uma experiência boa é isso Maria vamos tornar uma experiência boa vamos se encontrar aqui e conversar a gente tem que viver isso vamos fazer viver uma experiência boa ai eu vou contar uma história que eu acho até que eu vou fazer um vídeo para contar ela depois também em 2007 eu fiz um curso e tinha um rapaz eu acho que ele era de Cabo Verde ele era de Cabo Verde ele era de um lugar na África não tenho certeza que era Cabo Verde e teve uma guerra lá e ele disse que ele passou dois dias numa vala ele teve que se esconder no meio da guerra na cidade onde ele estava teve essa guerra e era muito bonito ver ele dando esse depoimento e ele teve que se esconder numa vala e ficar lá muito tempo dois dias ou três nessa vala esperando as coisas se acalmarem até que ele conseguiu sair para a superfície e ele fugiu para uma ilha onde morava a avó dele só que muita gente fugiu para essa ilha uma galera teve a mesma ideia e fugiu para essa ilha e aí chegou um momento que eles não tinham mais comida lá nessa ilha porque a comida que tinha no único mercadinho que tinha que era um lugar pequeno estava sendo vendida a preços exorbitantes não tinha mais comida eles começaram a sofrer estava todo mundo indignado todo mundo mal aí um dia ele pegou e falou quer saber pegou os rapazes que estavam lá da idade dele eles eram jovens e eles saiam para caçar de manhã a mulherada preparava o espaço eles voltavam com peixe com bicho com o que eles conseguiam geralmente eles pescavam e eles começaram a fazer festa todo dia todo dia eles faziam um baile e eles começaram a fazer aquele inferno virar um paraíso ele contando você chora gente porque era um negócio tão horrível ele saiu de uma guerra de todo mundo desesperado sem comida para uma alegria saia todo mundo junto então eu sei que a gente vai encontrar soluções que agora a gente não consegue imaginar mas elas vão chegar porque nós somos muito inteligentes o ser humano ele tem uma capacidade de se adaptar que é um negócio maluco tem coisas lindas eu sigo a Madonna no Instagram sigam a Madonna no Instagram ela filmou a galera na Itália cantando eu vi um outro vídeo aqui do Brasil de uns meninos numa escola eles fizeram um funk que ajuda a ensinar a prevenção tipo sabe aquela música cabelinho tá ok maquiagem tá ok a unha tá ok sabe essa música que tá na moda eles fizeram uma versão pra falar do coronavírus que é álcool gel tá ok lavou a mão e tá ok a distância tá ok é muito legal então a gente consegue fazer isso a gente tem criatividade a gente tem muita coisa legal Alice lavar a mão muito está em Portugal olha ó lavar a mão com sabão Alice lá de Portugal dando recado obrigada Alice Mi Sheily agradeço muito pelos seus vídeos tem muita gente não levando a sério isso no Brasil nós aqui na Itália estamos em quarentena desde o dia 12 do 3 até o 3 do 4 se tudo correr bem tem gente que não sabe quarentena não é 40 dias é o estado de você ficar fechado em casa não poder sair só pra coisas emergenciais esperamos que isso passe rápido hein se você tiver notícias manda pra gente se precisar conversar fala com a gente obrigada Cláudia moro nos Estados Unidos olha alguém dos Estados Unidos contando aí Cláudia também moro nos Estados Unidos e aqui a coisa está feia eu tenho uma empresa e o bicho tá pegando pra todo mundo quiser contar mais Cláudia o que que tá acontecendo vocês estão isolados fronteira fechada eu tenho uma amiga que tá em Londres que não tem nada a ver com os Estados Unidos tá gente ela tá em Londres na Inglaterra e ela mandou fotos do supermercado do bairro dela não tem comida lá bem complicado só tinha latata ela falou não sei como estão os outros bairros mas o meu está assim espero que a sua empresa floresça assim que isso passar Cláudia que a sua empresa consiga que você consiga pagar todos os seus funcionários que você consiga receber que você tenha os impostos reduzidos que o governo faça a parte dele pra que você prospere com a sua empresa viu obrigada Isabel Alice em Portugal não há escolas e os pais ou a mãe e mães estão em casa ah um dos dois tá em casa com as crianças entendi Georgia muito bom tem uma comunidade terapêutica e estamos restringindo muitas coisas aqui pois é né e também é um trabalho meio frila né quando a gente trabalha com massagem com Ayurveda com acupuntura provavelmente vocês vão ter menos clientes nessa época é o momento a gente realmente provar que é uma comunidade e ajudar uns aos outros Luciana no Japão as escolas estão fechadas mas o governo pagará um subsídio para as mães que tiverem que ficar em casa pra cuidar das crianças olha aí exemplos bons que a gente pode copiar sempre dá pra dar um jeito Oi Eliana que bom que você tá gostando de ouvir eu tô morta de falar aqui mas nós já vamos terminar eu juro eu tô tentando terminar os mensagens de vocês e não sei quantas tem ah não tem pouquinhas dá pra gente ir até o final Marcilene do Mato Grosso Oi Marcilene aqui no Mato Grosso ainda tá calmo mas estamos muito preocupados vendo o que tá acontecendo e rezando que Deus cuide de nós como sempre amém Marcilene pra quem acredita em Deus reza pra Deus pra quem acredita na Deusa reza pra Deus pra quem é de Oxalá e é de Santo vamos rezar pro Santo pra quem gosta de Jesus é com Ele que a gente vai se abraçar e pra quem é ateu vamos confiar na humanidade e na nossa capacidade de se organizar porque a gente sabe a gente tem muito exemplo bom a gente tem que só olhar pro lado certo tá bom não fiquem quem começou essa live aqui com angústia essas coisas eu já tô bem mais leve de falar com vocês espero que vocês estejam mais leves também de falar comigo não vamos se angustiar lembra de todas as coisas boas todas as coisas boas que você já ouviu falar todas as coisas incríveis que as pessoas já fizeram porque as pessoas são maravilhosas são tem hora que dá vontade de matar o ser humano porque ele é às vezes a pronta mas a gente é maravilhoso Maria eu falo das famílias de baixa renda que atendo maior número de famílias monoparentais e que já tem a figura das avós auxiliando nos cuidados com os netos isso quando não são os responsáveis diretos poxa complexo hein você que atende ela é assistente social e ela tá contando as famílias que ela atende lá e que são as pessoas que vão ser mais prejudicadas nessa situação a gente gosta de reclamar mas a gente tá muito bem no quentinho falando na internet aqui com pessoas do mundo inteiro olha que privilégio a gente pode perguntar o que quiser vocês estão vendo aí gente do mundo inteiro pra dar uma informação um alento contar um pouco como as coisas são imagina as famílias que não tem nós vamos precisar nos unir em favor delas nós vamos ser convocados a isso eu tenho certeza que vai chegar um momento nessa história toda que nós vamos ser convocados a dar o nosso melhor pelos outros e eu espero que todo mundo que tá aqui esteja preparado pra dividir o que tem porque a gente às vezes acha que não tem porque tem gente que tem mais mas a gente tem muita coisa e a gente vai precisar cuidar das pessoas hoje hoje assistindo o ministério da saúde disseram que vão receber equipamentos usados da China e também máscaras e luvas exatamente chineses estão ajudando muito não apenas a gente eles também estão ajudando a Itália a Itália tá com um problema bem mais acentuado que o nosso nesse momento né então quando alguém falar mal dos chineses eles falam poxa são eles que estão nos ajudando nesse momento não dá pra ficar falando bobagem agora sabe pelo contrário a gente tem que compreender o quanto as pessoas estão colaborando os médicos do mundo inteiro eles se reúnem e colaboram ouvi um depoimento de uma guria que se colocou à disposição dos idosos do prédio para comprar o que precisar assim eles não precisam sair no momento não é pensar só em si mas no próximo cada um fazer sua parte exato eu liguei pro amigo meu e ele falou tô morrendo de gripe eu falei não sai deixa que eu vou fazer as coisas pra você é isso mesmo tem alguém aí no seu prédio que não vai poder sair por que você não oferece uma ajudinha pergunta quem que é no grupo do condomínio não sei se vocês tem um grupo de condomínio aqui tem deve tá todo mundo com vergonha de falar essa história da criança é do Datena ah olha a Ana aí entregando bota o link Ana é isso né aí você vê uma informação do Datena vamos lá gente qual é a moral que o Datena tem não foi ali o programa que a moça foi morta pelo companheiro e contaram pra mãe ao vivo e a mãe quase morreu é essa pessoa que vocês confiam pra dar informação vamos conferir né não vou questionar toda a informação mas me dá uma informação de uma fonte séria a Datena não é uma fonte séria gente desculpa não vou considerar uma fonte séria a ele aqui você precisa fazer a live sempre amiga muito bom vamos fazer sempre Lombardia isso eu sempre confundo o nome dessa cidade exatamente não é hora de dieta é hora de se alimentar bem isso mesmo nada de dieta gente nada de dieta ele já tinha leucemia quem é que já tinha leucemia o cara de 21 anos deve ser ele gratidão por ter descoberto estamos juntos Eliana depois do caos vem a mudança depois do caos vem a mudança eu vou postar isso falar que foi a Débora depois do caos vem a mudança exatamente a gente vai aprender a mudar nunca mais nós seremos os mesmos depois disso nós vamos aprender a bater papo com os outros mais rápido aprender com os outros mais rápido a gente já está aprendendo isso entramos em estado de emergência aqui no Japão escolas paradas trabalho está difícil que pena Silmara espero que vocês saiam desse estado de emergência o quanto antes mas que ele dure o necessário para salvar a maior parte de vidas necessária que ele dure o necessário a gente não pode ficar chateado por ficar em casa ou por ficar em estado de emergência ou como a minha irmã ficou chateada porque não vai ter mais a escolinha da filha nós estamos salvando vidas mesmo que não seja nossa imagina as pessoas tendo que enterrar os parentes nós não queremos isso para ninguém então que esse estado de emergência dure o tempo necessário e que vocês voltem com tudo o mais rápido possível brazucas pelo mundo ai gente eu queria que vocês pudessem entrar junto para a gente torcer junto o rei que pode transformar vários quadros dessa doença deve ele não cura a doença gente essas coisas não curam mas realmente ele pode transformar eu sou uma pessoa muito ansiosa alguém muito ansioso falou o que eu faço para a ansiedade reiki funciona muito para mim minha melhor amiga é ótima ela é formada em reiki que é tipo uma oração que a pessoa faz com a mão na sua cabeça mas ela não fala nada ela põe a mão assim na sua cabeça e tal e fica mentalizando umas coisas ela faz reiki em mim eu durmo em 5 minutos parece que ela me deu um sonífero toda vez acontece isso então para mim funciona muito fiz uma reeducação alimentar então a minha alimentação está totalmente saudável eu tomo aquele suco verde eu aproveito que eu estou em casa em isolamento eu danço eu leio eu assisto um filme é isso aí dá a dica quem está falando aqui é a Elisabeth eu faço alongamento para aliviar a ansiedade eu pratico respiração ai tomara que eu tenha essa quando eu ficar com preguiça de fazer exercício e respiração vou lembrar de você moro em Portugal a Eliane e estou na cidade de Porto aqui está quase tudo fechado ninguém nas ruas também esgotou papel higiênico as pessoas estão malucas fazendo estoque de comida e estão se endividando é eu não sei se a gente precisa chegar nesse ponto né pessoal vamos com calma para não se endividar nenhum lugar fechou os mercados as pessoas se desesperam mas nenhum lugar os mercados fecharam pode ser que demore mais tempo para eles conseguirem entregar quando você pede pode ser que você não encontre tudo que você está acostumado especialmente legumes mas não é agora está no Brasil gente é nesses outros países essas coisas mais frescas são mais difíceis de encontrar mas não está ninguém morrendo de fome não viu pessoal comunidade terapêutica para tratamento de dependentes de álcool e outras drogas muito difícil a conscientização aqui eles moram aqui durante seis meses puxa que desafio hein Georgia vamos rezar para Georgia gente se vocês estão preocupados agora é o momento da gente pensar na Georgia porque olha o trabalho incrível que ela faz com dependentes químicos de álcool e drogas são pessoas que precisam de muita ajuda é muito complexo trabalhar com essa população parabéns Georgia que bom que você faz esse trabalho que bom que vocês têm essa comunidade aí terapêutica espero que vocês tenham toda a resiliência possível e força para tentar conscientizar o pessoal aí eu imagino o desafio oi Aline tudo bem Cristiane eu estou melhor mesmo doente longe da minha filha poxa Cristiane espero que você melhore da sua doença e que você consiga rever a sua filha o quanto antes né enquanto isso vamos falando pela internet que é o que a gente tem que bom que tem imagina se a gente não tivesse a ser mais ruim alimentos para levar a imunidade as plaquetas são essenciais e não só a vitamina C vamos lá é manter o sistema imunológico ok o sistema está ok o gel está ok as conversinhas estão ok só não dá para passar no bailão para o desespero do ex que nem fala a música né fica bem em casa para alívio do seu ex fica em casa não vale passar no bailão Mi na Itália sábado e domingo as pessoas se reuniram nas sacadas e janelas tocando algum instrumento cantando e dançando no final foi uma linda salva de palmas para todos os médicos e enfermeiros ser humano é o máximo solidariedade amor-consciência Isilda gente como assim os idosos todos basta ser idoso mesmo sem origem não entendi a pergunta Isilda todos os idosos são grupo de risco sim acima de 65 anos independente da origem claro não sei que origem você está se referindo Marcilene se eu não estou enganada foi no programa do Luiz Elizabeth adora suas lives legal que a mãe descobriu a morte da filha ao vivo ah tá eu lembro que foi num programa desses bem sensacionalistas que ficam mostrando desgraça o tempo inteiro às vezes é importante a gente se informar mas tem que cuidar com a quantidade de desgraça que eles vão escolher a desgraça pior para contar para a gente Luciana só para lembrar não foi declarado estado de emergência no Japão primeiro ministro disse que considera a situação controlada ah bom foi uma outra moça que mora no Japão que falou ali em cima que vocês tinham entrado em estado de emergência talvez vejam só não é só aqui que tem fake news informações desencontradas porque elas são muito velozes lá também desculpe se eu falei besteira imagina Silmara a gente está todo mundo junto é isso cada um tem um tipo de informação está tudo bem vai dar tudo certo sim façam boas reflexões em casa sobre a sua vida medita se liberta é isso gente vocês são maravilhosos obrigada por estarem aqui comigo foi muito bom conversar com vocês eu vou buscar toda noite tentar entrar para conversar eu queria ler um livro para vocês no fim a gente vai ter o tanto papo que eu acho que não precisa mas eu vou recomendar e de repente eu leio ele amanhã esse é o livro da família e Isilda vamos só responder a pergunta da Isilda que é importante Isilda quando o pessoal falou que existe transmissão comunitária eu não sei em que cidade você mora transmissão comunitária significa que uma pessoa pode passar para outra mesmo sem nunca ter tido contato com alguém que viajou porque agora o vírus já está entre ele está entre nós só não dá para dar graças a Deus no final ele está entre nós então é exatamente isso qualquer pessoa a 5 de 65 anos pode pegar o vírus todo mundo pode pegar o vírus agora não só a 5 de 65 anos mas as pessoas a 5 de 65 anos tem mais probabilidade de adoecer porque gente bastante jovem com sistema imunológico forte nem adoece então não importa se você veio de outro país se você mora aqui se você conhece alguém que veio de outro país se você nunca esbarrou com alguém que veio de outro país você corre risco porque é isso que chama transmissão comunitária não está em todos os locais do país aqui em São Paulo tem transmissão comunitária mas eu sei que na Bahia não tem por exemplo tem transmissão local eles ainda conseguem você só tem se você teve contato com alguém que viajou com alguém que teve contato com alguém que viajou ah não você mora aqui tem transmissão comunitária fia tamo junto você não bebe uma água bebo, bebo tá bom e Zilda sacou? se quiser me manda uma pergunta pela manda uma pergunta pra mim na mensagem e eu te respondo mas é isso que significa transmissão comunitária agora todo mundo pode pegar independente de ter saído do país ou não tá bom? beijos pra vocês bom descanso lembrem de não ficar vendo televisão até tarde dormir na frente da telinha não descansa antes pra vocês terem uma noite bem restauradora pra manter esse sistema imunológico forte tchau, tchau